Tem homens e mulheres maiores de 50 anos que estão aprendendo e realizando o sonho de tocar, cantar e solar no violão. Não importa a idade, 50, 60, 70, 80 anos e mais. Está falando aí para a gente que está voltando ao começo e retreinando as músicas do começo do curso. Legal. Vamos ver aqui um vídeo curtinho de 1 minuto e 39 segundos. A Maria Trindade mandando ver aqui no violão. Vamos ver que música que é. A Maria Trindade A Maria Trindade A Maria Trindade Legal a Maria Trindade. A Maria Trindade está mandando muito bem no violão. Está solando com mais naturalidade, cada vez mais. Cantando junto com o solo. Uma coisa que eu recomendo bastante para a gente poder fazer, aprender desde o começo a cantar tudo o que toca. Então isso aí realmente faz uma diferença para a gente poder afinar melhor a nossa voz e aprender cada vez melhor as melodias das músicas, como ela está fazendo com esse grande clássico. A Maria Trindade está soltura. A Maria Trindade está mandando muito bem no violão. A Maria Trindade está mandando muito bem no violão. Nestas águas tão serenas vai levando o meu amor. Uma vez que a gente aprende a fazer o solo... Uma vez que a gente aprende a fazer o solo... Uma vez que a gente aprende a fazer a sua visão mesmo, colocar o dedo em cada casa e tudo mais e, ao mesmo tempo, cantar. Então parabéns aí, viu Maria Trindade. Estou fazendo aí o solo, cantando junto, está de parabéns. Eu sei que a mão da Maria da Trindade fica um pouco mais para dentro aqui, porque esse violão é muito comprido para ela conseguir colocar o cotovelo aqui. Mas está tudo certo, a posição da mão direita está boa, fazendo a técnica dos dedos também. E a mão esquerda, o som está vindo com nitidez, ou seja, está colocando os dedos mais próximo do traste também. Então isso é importante para ter esse bom resultado. Legenda por Sônia Ruberti